Olá, eu sou Kátia Nunes, estou aqui para compartilhar com vocês uma automassagem energizante facial biovitalizante. Aproveitando esse tempo de isolamento social, é muito importante se cuidarmos. E também, é claro, se puder fazer nas nossas famílias e até compartilhar com nossos clientes como dever de casa. E um mimo, um grande diferencial nosso, esse cuidado, esse carinho com eles. Porque quem está fazendo tratamento facial e parou no momento, é importante continuar fazendo o home care, que a gente chama e eu chamo de dever de casa. Para iniciar isso, é importante sempre a nossa higienização. É claro que nós estamos falando tanto de álcool 70, né? Esse álcool 70 que eu vou começar higienizando as minhas mãos, ele tem como diferencial o capim-limão e é feito pela Prime Farma, né? E a função principal do capim-limão é melhorar a frustração, a ansiedade, é ótimo como antidepressivo. Então, higienizamos a parte interna, a parte superior, também como justamente estamos aprendendo na televisão, a outra parte superior. E vamos higienizar também a ponta dos dedos, para ficar tudo bem limpinho e os pulsos. Até porque nós vamos trabalhar todas as faces. Lembrando que nós aprendemos que a nossa musculatura frontal é para cima, da sobrancelha para o couro cabeludo, orbicular dos olhos para fora, masseter para fora, orbicular dos lábios em direção à orelha, região mentoniana e pescoço e colo para baixo. Uma das coisas que eu aprendi errado no início da minha profissão e muitas colegas ainda, né? E clientes, consumidoras fazem errado, é fazer manobras rotativas. Quando você faz essas manobras rotativas, infelizmente você está dando mais flacidez, como também tem gente que faz manobras para trabalhar o estímulo da flacidez e o ideal é sempre para macho, né? Sempre na direção da nossa musculatura. Então, é muito importante depois que a gente fez a higienização das nossas mãos, o capim em mão também é excelente para meditação, para traumas, para estresse, o cheirinho é muito agradável. E com a mão limpa, né? Aí nós vamos dar início aplicando uma loção tônica de silício para equilibrar, porque antes eu lavei a minha pele, eu gosto muito, né? De usar um sabonete de argila, então eu usei o sabonete de argila branca e aí pulverizei a loção para equilibrar o pH e vou utilizar um creme, né? Que tem cúrcuma, eu gosto muito do cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório, né? Ele é excelente, principalmente como antioxidante e ele também tem óleo de semente de uva, que é derivado do vinho, que ele tem polifenóis, bioplavonóides, fiturmoni, estimula a serotonina, que é o hormônio da felicidade e tem o óleo de algodão. E para potencializar, né? Nós vamos enriquecer ele com uma gotinha do óleo de lavanda, né? Lavanda francesa. A lavanda francesa é altamente calmante, anti-estresse e também é antidepressivo, ajuda muito, né? Na ansiedade, para quem tem problema de insônia, né? Nesse período a gente segue sofrido um pouquinho de insônia, então a gente faz esse blend, mistura e eu gosto muito de começar lá, fazendo uma energização do produto, passando tudo aqui, né? De bom para o produto e eu espalho de uma vez só na minha pele, ó. Justamente nessa manobra aqui, ó, eu já tô trabalhando toda a região orbicular dos olhos, também a região da papada e levantamento do masseter e eu gosto muito de dar um um leve puxãozinho no lobo da orelha, que é altamente relaxante, ó. Então, nessa manobra, você já tá trabalhando também o relaxamento e espalhando o produto e levantando o sugo labial. Região frontal sempre para cima e região do pescoço e colo para baixo, né? Nessa manobra aqui. Eu gosto muito de fazer manobras com a mão fechada, principalmente na região aqui submentoriana, que o pessoal chama vulgarmente de papada, né? Gosto também, justamente, de trabalhar essa região próximo da orelha. Podemos fazer um amassamento suave da região submentoriana. O ideal é que cada manobra seja no mínimo seis vezes, né? Para você modelar. trabalhar. Trabalhamos também a região do sugo labial, trabalhamos também a região novamente do levantamento do sugo labial, só que eu posso alternando com os polegares. posso também fazer o levantamento com a mão fechada e um turbilhão orbicular dos olhos. Trabalhamos bem as templas, que é uma região que acumula muita tensão para relaxar bastante, né? O cliente. Podemos fazer um orbicular dos olhos. Podemos trabalhar junto. ou separado também, né? Eu gosto muito dessa manobra de planchar, esticar e alongar bem a região auricular dos olhos. região frontal. Contorno do rosto todo, que é muito interessante para modelar todo o rosto. E eu gosto sempre de finalizar com o amassamento da cartilagem da orelha, trabalhando bem orelhas. Descobriram que nossa orelha é um feto de cabeça para baixo, que interliga bem os nossos órgãos e é altamente relaxante. Não é à toa que os bebês mamam a maçã da orelha deles ou da mãe, né? E alguns chupam até dedo. E assim a gente relaxa, inspirando a lavanda, inspirando tudo que eu quero de bom para si. Nesse tempo de isolamento social, mantendo a respiração presa por 6 segundos para isso se realizar no pensamento criador. E soltamos por 6 segundos. Tudo que a gente não quer mais de bom para si. Isso é muito importante antes da massagem e depois da massagem. A inspiração é tudo, né? Muito importante. A inspiração, a meditação, o relaxamento. A lavanda é excelente para a ansiedade que a gente está vivendo, é excelente para relaxamento, muito importante. E se você tiver algum tema que eu fale, que goste que eu fale, aguardo sua sugestão, né? Se você gostou, compartilhe com seus amigos e amigas, né? Me siga nas redes sociais, conhecimento é poder, né? E na matemática de Deus, quem divide, multiplica. Espero que vocês multipliquem, né? Essa pequena dica. Desejo para vocês muito sucesso e fiquem em casa. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.